É, realmente foi um ano onde a equipe do Arapongas Futsal trabalhou bastante, né, como já havia feito em 2007, 2008, 2009, em 2010 não foi diferente, foi um ano onde a equipe encerrou agora, no último dia 19, né, o jogo de número 47, só em 2010, foram cerca aí de 7 a 8 competições que a equipe participou tanto na categoria infantil, que corresponde a meninos com 15 anos, e a categoria sub-17, que é o infanto, né, e o resultado, no nosso modo de ver, independente se o título veio ou não em algumas competições, foi bastante comemorado aqui por todos. O Sul Brasileiro há de se destacar também a disputa nesse ano de 2010. É, com certeza, eu acho que foi a nossa grande conquista, foi a melhor participação, né, do Arapongas Futsal dentro de uma competição nacional, a equipe ficou na quinta colocação, né, onde dos quatro jogos venceu três, perdeu apenas nas quartas e finais para a equipe de Porto Alegre pelo placar de 3 a 2, os meninos foram muito mais longe do que a gente esperava e o resultado, como você disse, realmente foi muito comemorado por Arapongas, e não tenha dúvida que essa conquista nossa aí vai ficar na história do Arapongas Futsal. E a expectativa para 2011, para o Arapongas Futsal? Bom, a expectativa é a melhor possível. Nós sabemos que com esses resultados, a cobrança em 2011 vai ser maior ainda, né, o Arapongas Futsal, a cada ano que passa, tem uma responsabilidade de trazer resultados de mais expressão para o município. Mas eu acredito agora, a partir do dia 6 de janeiro, quando o grupo começar a ser formado de novo, nós vamos estar analisando com carinho cada jogador dos quatro cantos da cidade, vamos procurar montar a melhor equipe possível para levar o nome da nossa cidade e também do estado do Paraná o mais longe possível. Vou falar com o Michael, que é capitão da equipe do Arapongas Futsal. Michael, qual a avaliação que você faz de todas as competições que vocês participaram aí ao longo desse ano de 2010? Ah, foi um ano produtivo para nós. Ficamos em quinto, no sul brasileiro, fomos vice-campeão duas vezes aí no município e no Paranaense. Acho que foi um ano muito bom para a gente. E o que vocês esperam aí para o ano de 2011? Ainda mais conquistas? É, mais conquistas. Nós já temos uma equipe forte formada, né, e mais moleques vão vir para o Arapongas. Espero ser campeão várias vezes. Marquinhos, fala para a gente da importância de apoiar iniciativas como essa, né, de levar o nome de Arapongas através do esporte. Então, eu já tive uma base esportiva grande. Então, para quem tem essa iniciativa, é porque já teve na pele isso quando era criança, quando era pequeno. Eu tive a iniciação no esporte de seis, sete anos de idade no beisebol. Todo mundo sabe que Arapongas tinha aquele campo de beisebol ali embaixo na Tangará, e eu vivia lá. Então, eu joguei dez anos, fui para a seleção, viajei o Brasil pelo beisebol, joguei o basquete em Londrina, né, intercolegiais, tudo. Joguei por Londrina, joguei bastante, inclusive, vários outros esportes, né. Então, a gente tem isso no sangue. Então, para a gente começar essa criançada a fazer alguma coisa, é fácil, desde que nós tenhamos condições, lógico. Aí eu penso que todo empresário pensasse assim e fizesse isso para as crianças terem alguma coisa que fazer, fora o estudo, tem que estudar. E o esporte, para dignificá-lo no futuro, eu acho que a gente tem que apoiar, né. Então, essa é a nossa ideia, né, ter humildade, ter dignidade, capacidade mental e capacidade esportiva, para que possa ser alguém na vida, né. Seja no esporte ou seja na carreira profissional. Então, esse pensamento, temos aqui 15, 20 meninos que futuramente vão ser grandes pessoas, grandes atletas, né. Tem isso que a gente pensa e a gente apoia. Então, essa é a nossa ideia, né.